Eu sou o Mário Massini e trabalho com as redes sociais e com as plataformas há mais de um ano. E hoje eu vou apresentar para vocês que desde o dia 10 de agosto de 2021 a Shopee abriu a sua plataforma. Assim como a Hotmart, como a Monetize, como a Orkana. Funciona da mesma forma, só que produtos físicos. Nós vamos nos cadastrar na Shopee e poder vender os seus produtos. As comissões variam de 1% a 14%. Não é igual ao mercado digital, que varia na faixa de 40%, 50%, 60%. Sempre que for produto físico, varia nessa faixa mais baixa. Mas 14% como mochilas, bolsas e etc. é uma comissão muito boa para o mercado de produtos físicos. Vamos à tela do computador, aonde irei fazer um passo a passo do cadastro na plataforma da Shopee. Shopee Affiliates. Receba a comissão sendo parceiro da Shopee, a maior plataforma de e-commerce do Sudeste Asiático de Taiwan. Eu sou cliente da Shopee, nunca tive problema. Minha filha é cliente, também me expôs. Aqui em casa todos nós somos. Começou com a minha filha. Ela me ensinou, comecei a fazer compra. A Shopee realmente vende muito mais barato. Entrega com uma rapidez incrível. E a única vez que eu não recebi, a Shopee já me avisou e já me reembolsou. Sendo assim, agora que ela abriu a plataforma de vendas, eu resolvi me afiliar e indicar para vocês. Porque na Shopee é bem diferente da Hotmart, como eu falei, da Monitib. Aqui vai ser mais rápido. Comissões pequenas, mas acho que vai ser um comércio mais rápido. Porque a Shopee vende muito. E nós vamos ver como você vai poder trabalhar com a Shopee. Nesse caso você não precisa fazer cursos, nada. Basta você entender como trabalhar com a Shopee e poder trabalhar em casa. Faturar dinheiro trabalhando em casa nessa época que nós estamos. A plataforma de afiliados da Shopee oferece comissões atrativas para cada venda válida. Escolha entre milhares de produtos e gere links de compartilhamento com facilidade usando o nosso processo. Registre-se agora e seja um afiliado do Shopee hoje. Então vamos nos registrar. Entre agora. Você pode entrar com o Facebook, com o Google ou na Apple ou criar uma conta. Vou me cadastrar. Ele pede para se cadastrar com o número do telefone. Cada um vai colocar o seu. Aqui vem uma verificação. Super interessante essa verificação. É de completar um quebra-cabeça e verificar vendo poste, árvore. Digite o código de verificação. Foi enviado para o meu celular um código de verificação. Aguardei pedir para reenviar o código. Até agora não chegou. Vou tentar outro método de verificação. Seleciono no método abaixo. Tivesse que fazer uma ligação. Não está vindo. Vamos ver. Já na ligação chegou o meu código. Por favor, continue para o login se essa conta pertence a você. Como alternativa, você pode recuperar o número para registrar uma nova conta. Ou seja, como ele diz que o número já registrado, é porque eu tenho o meu número registrado como cliente da Shopee. Então, ele mesmo buscou lá depois que eu digitei o código. Bem-vindo ao programa de afiliados da Shopee. Preenche o formulário abaixo e confirme os dados para a nossa revisão. Todas as informações serão utilizadas legalmente e devidamente protegidas de acordo com a nossa política de privacidade. Ansiosos para ter a borra do SIM. Primeira etapa. Dados da conta. Empresarial, para quem vai usar a empresa. CNPJ, se eu não me engano, o MEI também. Você pode usar o MEI aqui. Individual, que é o meu caso. Que eu vou usar o meu CPF. Aí você vai preencher nome, sobrenome, como quer ser chamado o senhor, senhora, senhorita. País é Brasil. A sua cidade. Seu endereço. CEP. Telefone. E um e-mail. O melhor e-mail. Ou um e-mail que você pode criar só para isso. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o meu e-mail para a plataforma Hotmart. Eu tenho o meu e-mail para a plataforma Eduge. E eu vou ter meu e-mail para a plataforma da Shopee. Acho interessante separar isso. Desde que você veja seus e-mails todos os dias. Senão é melhor ter um e-mail só com tudo. Então vamos lá. Cada um preenche o seu. Ele recomenda que o e-mail seja do Google. Como a maioria das empresas hoje pede para você trabalhar com o Google Chrome. Então vamos lá. É o e-mail do Google. Enviar código de verificação. Ele vai enviar um código para o meu e-mail. Enviado com sucesso. E nós vamos ter que preencher mais o código de verificação. Chegou o e-mail da Shopee. Não demorou nem 30 segundos. Cada um coloca seu código. E próximo. Então vamos à segunda etapa. URL do seu site. Por exemplo. Instagram. Aqui pode ser Instagram. Pode ser seu canal no YouTube. Seu Facebook. Eu vou colocar aqui. O meu canal no YouTube. Ctrl V. Aceitou. Aqui embaixo eu vou colocar o meu Instagram. Agora vou acrescentar a minha fanpage do Facebook. Você pode colocar todos os seus contatos aqui. É importante quanto mais contatos você colocar. Mais você vai poder trabalhar divulgando a Shopee. Vou acrescentar meu Twitter. Opa. Ctrl V. Não é só V. E vou inserir o meu Pinterest. Vou incluir aqui também um link que leve até o meu WhatsApp. Se você não souber fazer isso. Você vem no Google. Escreve link para o WhatsApp. Que vai ser o Converte. Quer ver? Link para o WhatsApp. É esse aqui de baixo. Gerador de link para o WhatsApp. É o Converte.com.br. Você coloca aqui o seu DDD e o telefone. Escreve um texto. E depois pede para gerar o link. Gerar link. Pronto. Copie e compartilhe com o usuário do WhatsApp. Então você vai copiar esse link. Antes de usar, você faz um teste. Então, perfeito. Já trouxe para a parte do WhatsApp. A pessoa querendo conversar com você. É só ela clicar aqui e ela vai começar a conversar. E é bom você vir aqui, por exemplo. Eu acabei de ver que tem um erro aqui. Em vez de eja, teria que ser seja. Daqui a pouco eu volto lá e corrijo. Mas eu vou dar andamento aqui. Porque o importante hoje é fazer a Shopee. Aqui é só para mostrar como você cria um link para o WhatsApp. Então, nessas URLs, eu botei todos os links possíveis. Onde eu possa vir a vender produtos da Shopee. Eu botei meu canal no YouTube. Minha página no Facebook. Meu Instagram. Meu Twitter. Meu Pinterest. E fiz um link para o WhatsApp. Está faltando somente o Telegram. Eu ainda não preparei nesse momento. Depois eu preparo e acrescento aqui. Categorias. Vou colocar todas. Se tiver, tem tudo. Vou colocar tudo. Tipo de parceria. Vou deixar outros. Porque vai ser website. Quer ver? Como os outros. É marcar a venda. Eu vou deixar. Eu concordo com os termos. É enviar. Concluímos a etapa 2. Agora vamos para o fim do registro. Seu cadastro foi recebido e será avaliado pela Shopee. Esse processo levará algum dia. Mas entraremos em contato com você até 5 dias úteis. E uma notificação será enviada para o seu e-mail. Agora vamos aguardar. Esses dias, acredito que menos de 5. Acredito que 2, 3 dias você já tem a resposta. 72 horas no março e tem a resposta. Mas se chegou o quinto dia e você não recebeu a resposta. Faz o seguinte. Manda um e-mail. Entra em contato com o suporte. Entra no chat. Para ver o que aconteceu. Às vezes é um detalhezinho. A Shopee vai aprovar quase todo mundo agora. Porque ela está querendo encher a plataforma dela de afiliados. Você preencheu todos os dados na ficha? Provavelmente você vai ser um afiliado Shopee. E dali em diante. Em outros vídeos nós vamos ver estratégias de venda com a Shopee. Mas é basicamente as mesmas estratégias que eu uso na Monetize com produtos físicos. Que eu uso no Magalu com produtos físicos. Sendo que a Shopee está oferecendo uma comissão bem melhor. Então muito obrigado por estar comigo até agora. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.